É o barca na badida, neguinho, quem diria? Dada bola, dá um bebê E o tocha, todo mundo tá ligado Essa aqui, bebê gigante, que bunda maluca E rola é na city, em Itapissu Entra na BM, que nóis tá na fuga No banco de trás, o pai te machuca Bota amor, me fode, me fode, quero mais Bota amor, me fode, quero mais Bota, bota, bota amor, me fode, quero mais Me fode, me fode, me fode, quero mais Bota amor, me fode, me fode, quero mais Bota, 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 bota Bica jogador, naip de bandido Ojo maluqueiro te leva pro paraísso Bota amor, me fode, me fode, quero mais Bota amor, bota amor, me fode quero mais Bota amor, me fode quero mais Bota amor, bota amor, me fode quero mais Bota amor, bota amor, bota amor Ih, pega leve, baca no beat Bota amor, bota amor, bota amor, bota amor Bota amor, me fode mais Pensa que bebê gigante, que bunda maluca E rola é na city, eita pessoa Entra na BM, que nóis tá na fuga No banco de trás, o pai te machuca Bota amor, me fode, me fode quero mais Bota amor, me fode quero mais Bota amor, me fode quero mais Me fode, me fode quero mais Bota amor, me fode quero mais Bota amor, me fode quero mais Bota, 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 bota amor Bota, bota, bota amor, me fode quero mais Pique jogador, type de bandido Hoje o maluqueiro te leva pro paraíso Bota amor, me fode, me fode, quero mais Bota amor, me fode, quero mais É o barcar na batida, neguinho Quem diria? Obrigado.